Olá, eu sou a Ana Hatchig, bem-vindo a mais um Mundo Para Iniciantes e esse é um vídeo, tipo, plantando a Ana, mais um vídeo que eu não estava planejando gravar e as coisas simplesmente aconteceram. Então, a novidade de hoje é essa daqui. Essa daqui é a novidade do dia. Um nenenzinho, muito bonitinho, parece um tigrinho. Na segunda-feira, hoje é quarta, na segunda-feira, quando eu cheguei de Cracóvia, eu fiquei aqui trabalhando na sala de madrugada, um pouco. No começo da madrugada, tipo, uma da manhã, apareceu um gato para comer a comida que eu deixo para o Juca e ir para a Goxa, ali fora da porta de vidro da sala. E eu vi que o Pelé estava olhando, mas ele não estava assustado, porque quando é o gato cinza que vem, que é o outro gato macho que tem aqui na região, o Pelé fica louco. A Chara também, eles miam, assopram, eles odeiam esse gato. Dessa vez não, ele estava só olhando. Aí eu vi que ele estava olhando alguma coisa, e eu fui ali ver o que era. E eu vi, e era um gato listrado, comendo o que eu nunca tinha visto. Aí eu não pensei em muita coisa, eu pensei, ó, um gato novo. Aí no dia seguinte até falei para o Nando, ó, apareceu um gato novo ontem aqui e tal. E aí passou o dia de ontem, e hoje eu estou bem doente, estou cansada, eu não ia gravar. Mas aí me deu um estalo assim, tipo, não, vai lá, grava isso agora para eu já resolver. Aí eu fui lá para o fundo do quintal, gravei o vídeo todo que eu tinha para gravar, e ao invés de voltar para cá, porque já estava quase escurecendo, eu resolvi ver se já tinha nozes, eu resolvi ver se já tinha nozes na Nogueira. Então eu fiquei olhando, algumas nozes já estavam caindo dos galhos, então tem um chão de pedrinha que é bem da cor dela, umas pedrinhas marrons e cinza. E aí eu comecei a procurar nozes no meio das pedrinhas, e daqui a pouco eu notei ela. Ela estava assim, não estava escondida num lugar, ela estava no meio do pátio e misturada com as pedrinhas. Se eu não tivesse resolvido procurar nozes e olhar com atenção para o chão, eu nunca teria visto ela. E ela estava dando uns miadinhos, mas eu achei que era um pássaro longe, porque ela estava fazendo tipo, iu, iu. E eu não sei, eu achei que era barulho de pássaro. E na hora que eu vi ela, eu congelei, deixei todas as nozes cair, que eu já tinha pego, tipo, me caíam os butiá do bolso, é uma expressão lá do sul. Me caíam as nozes da mão, e eu não sabia nem como pegar ela. Na hora que eu me abaixei, tinha uma mosca varejeira, bem na cabeça dela, assim, grudada. Aí eu tirei a mosca, peguei ela, corri aqui para dentro, aí mostrei para o Nando, tipo, bem, o que é isso? E eu tenho... Desculpa, eu estou bem doente mesmo. Tem um consultório veterinário aqui perto, que eu acabei ficando amiga da veterinária, né? Porque eu levo meus gatos, levo os gatos da vizinhança, vou castrando os gatos de rua, vou fazendo o que que dá, né? E aí eu liguei para ela, ela falou, posso te ligar daqui a 10 minutos, eu estou atendendo. Eu pensei, ah, que bom que ela ainda está no consultório. Daí eu só peguei, botei meu tênis, peguei o gatinho e corri para lá. Que é, tipo, duas quadras daqui. Aí, na hora que ela viu o gatinho, ela, meu, nossa, o que que é isso? A gente foi olhar o gatinho, porque eu só peguei e saí correndo. E ele estava, ela, porque daí a veterinária, a Joana, falou que é uma, parece que é uma menina, mas ela ainda é muito novinha. Então, e ela estava coberta de larvas. A mosca variegira tinha colocado larvas nela e deu tempo das larvas eclodirem e crescerem. Então, estavam as larvas amarelas. Mas, assim, centenas, literalmente centenas. Eu fiquei tão nervosa que eu nem pensei em gravar nada na hora que eu encontrei o gato, na hora que eu estava correndo para o veterinário. Eu até esqueci o celular em casa, de tão nervosa que eu fiquei. Mas, também, acho que nem era uma cena muito bonita você ver um monte de larvas num gatinho desse tamanho. Então, aí, ela falou pra... Ela não tinha fórmula pra recém-nascido no consultório. Então, ela falou pra eu ir comprar. E ela ficou lá catando e tirando os vermes do gatinho. Aí, eu corri e comprei a fórmula. Comprei na madeira, que, por sinal, foi bem caro tudo isso. Já foi mais de 100 reais só no leitinho dela. E, aí, corri de volta. E, enfim, a gente limpou ela. E a veterinária me ensinou como cuidar. Só que, agora, eu tenho que, de hora em hora, dar de mamar pra ela e fazer ela fazer xixi e cocô. Porque o gatinho pequenininho, a gata lambe ele, ela faz o xixi e a gata come. Porque, afinal, é só leite mesmo. É nojento, mas, se você for pensar, é a coisa mais sanitária possível. Porque eles não podem sair dali e a maneira da gata deixar tudo aquilo limpo é comer a placenta, comer o xixi dos gatinhos. Então, fica tudo sempre limpinho, não junta bicho, né? E, por isso, também, que a gente sabe que a gata já desapareceu faz um tempão. Porque deu tempo das moscas aparecerem, botarem os ovos e as larvas crescerem nela. Então, provavelmente, depois que ela veio aqui comer, aconteceu alguma coisa com ela. Porque, depois que eu voltei, já procurei essa gata. Já procurei a gata antes de ir, porque eu só queria ajudar ela. Eu pensei, ela deve estar movendo os gatinhos pra algum lugar. Aí, esperei, ela não apareceu. Então, assim... Oi, o que foi? O que foi? Isso foi mamãe, né? É, ela deve estar por aí. E aí, então... Olha só que coisa mais amada. Acho que eu vou chamar ela de nozes. Porque ela... Eu achei... Encontrei ela por causa das nozes. E mesmo se for homem, ele pode ser o nozes. Ela é a nozes. Então, aí, eu... A gente, na verdade, não estava encontrando o leite, né? A fórmula pra recém-nascida em lugar nenhum. E a veterinária estava ligando pra várias pet shops e perguntando se alguém tinha. E ninguém tinha. E tinha uma senhorinha de uns 80 anos lá com um gatinho. E aí, ela viu tudo isso. E ela falou que ela estava de carro. E que se eu não encontrasse a fórmula, ela ia me levar de carro. E a gente ia em todos os pet shops até encontrar. Olha só que pessoa boa, né? Que coração bom. Ela estava super impressionada com o gatinho. Não, amor. O que você quer? O que eu quero assim, amor? Você quer um cobertorzinho? Vamos botar um cobertorzinho. Assim. Assim. Tá. Aí você gosta, né? Tá. Então... Eu estou super, hiper cansada. Eu devia estar na cama. Doente o dia todo. Mas, né? Não deu. Apareceu essa pessoinha aqui que não quis esperar. Eu me recuperava. Então... A gente... Eu acabei encontrando um lugar. Fui lá, né? Busquei a forma. Eles tiraram... Os... As larvas. Parece que as larvas estão só por cinco. Do pelo. Não parece que tem larva embaixo do pelo. Mas eu vou ficar de olho. Se de hoje pra amanhã aparecerem mais larvas. Então a gente sabe que o negócio tá feio. Ai, meu Deus. Olha essa carinha linda. Então, gente. Eu espero que não tenha acontecido nada com a mãe dela. Mas... Tem aquele bicho que aparece de noite e mata, né? Gatos. Os gatinhos. Então, eu não sei como que ela sobreviveu. Se aconteceu alguma coisa com a mãe. Ai, meu Deus. Ela quase não mama. Ela fica mais com a boca ali mesmo. Ela tem que mamar de um a dois ml cada vez. Porque ela é tão pequenininha. E aí, ela pode mamar a cada duas ou três horas. E aí, ela pode mamar a cada uma. 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 Então, esse vídeo aqui é só pra contar pra vocês a novidade de que nós temos agora um hóspede aqui em casa. Uma hóspede que é a Nozes. Então, nós vamos cuidar da Nozes. Ver se a gente consegue fazer ela sobreviver. Porque realmente um gatinho desse tão pequenininho, ele não faz nem xixi ainda sozinho. É difícil sobreviver sem a mãe. Ele precisa muito da mamãe. Eu tô muito chateada. Se a mãe aparecer aqui durante a noite, eu ainda vou tentar mostrar o gatinho pra ela. Vou ver se ela tenta levar ela embora. Mas, é essa altura. Agora, à noite, é tão perigoso aqui nessa região. Que eu realmente... Nem sei se seria melhor pra ela ser levada pra escuridão agora daqui. Então, ela gosta de colo. A gente coloca ela assim no peito. E ela deita, fica bem quietinha. Depois que ela dorme, a gente coloca ela na caixinha com a bolsa de água quente e fica tudo bem. Então, é um bebê mesmo. É uma coisa muito fofinha. E, assim que eu tiver mais atualizações sobre a vida desse enginho, siga o Instagram, o Mundo para Iniciantes, que eu vou colocar as novidades em tempo real lá. E aqui no YouTube também, conforme a gente for fazendo mais... Mais coisas com ela, eu vou mostrando o desenvolvimento dela pra vocês. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo. Beijos e até a próxima! E... Tic, 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 tic